Finalmente, a grande explicação sobre o tal do cartão PPP, quem se lembra do cartão que o personagem lá de The Walking Dead deixou pra trás, que a Terra, a personagem, encontra na sétima temporada. Sim, esse cartão que inclusive em 2022 voltou em um dos episódios de Tales of The Walking Dead. Pois é, Scott Gimpel, o diretor do universo de The Walking Dead, finalmente falou sobre isso depois de anos e soltou uma grande confirmação. Se você quer saber, se você quer entender tudo, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Fazer Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui sobre o universo de The Walking Dead. Tem coisa sobre The Ones Will Live também, que é a série do momento, tá chegando aí, vai estrear e tal, mas é muito sobre o universo de The Walking Dead em si, porque é abrangente, né? Mas claro que antes de começar, não posso deixar de falar do nosso drop, que junto com a série do Rick Damichoni, o drop tá chegando, meu querido. O drop do revólver de Rick Grimes, em parceria com o pessoal da Paradigma 3D, né, o revólver de Rick, impresso em 3D, a réplica do revólver. O objeto decorativo mais perfeito e legal que você pode ter de The Walking Dead na sua casa, com unidades limitadas pra compra, só quem comprar no dia vai conseguir e acabou, acabou. É aquele negócio, da última vez foram 24 horas somente. Então se você tem interesse em adquirir o seu no dia 26, cola no link que tá aí embaixo na descrição, se junta ao nosso grupo de WhatsApp pra você receber o alerta de quando o estoque for liberado. E seguinte, né, as divulgações de The Ones Will Live estão a todo vapor. No momento que você tá assistindo esse vídeo, né, já tá acontecendo outro evento desse de estreia, que é o de Nova York, que a gente vai falar, vão sair mais entrevistas, muito mais coisas. Mas, assim, depois desse evento aqui, que é o que eu fui, né, o do dia 7, depois dele saíram um monte de entrevistas e divulgações, inclusive essa sobre o negócio do cartão PPP. Só que uma outra divulgação que saiu foi uma revelação sobre uma gravação misteriosa que a gente tava esperando. Quem é que se lembra da gravação que eles fizeram no ano passado, 2023, mais especificamente no mês de julho, né, do nada? Eu já tinha acabado de gravar a série e do nada apareceram os atores de Rick e Michonne lá em Senoia, o local onde ficava o cenário de Alexandria, a casa onde era a casa do Rick. E os atores foram vistos gravando lá, só que com uma roupa normal, como se fosse um material promocional. Pois é, finalmente esse material foi divulgado como The Walking Dead ou Retorno, The Walking Dead The Return. Tá aqui na tela aparecendo pra você basicamente um material promocional de divulgação dessa série que a MC fez. E que sim, como você pode ver aí na tela, esse material comprova que os atores de Rick e Michonne estiveram nos estúdios de The Walking Dead de Senoia, lá onde tem um cenário de Commonwealth, no ano passado, em 2023. É, que é bem o início desse material, que eles tão andando no laguinho que tem ali do estúdio. Mas aqui a gente tem outros pontos que a gente consegue ver, inclusive lá de fundo. Bem aqui assim, ó, é parte do cenário de Commonwealth que ainda continua montado lá dentro desse estúdio. E que assim, eles gravaram esse material, mas o ator do Rick e da Michonne, eles falam, ah, como é que é voltar aqui no local onde tudo começou? Aí eles lembram, aqui era onde ficava o cenário da prisão antes, o que aconteceu na prisão, como é que foi? Aí a atriz da Michonne lembra, ah, tal coisa aconteceu com a Michonne depois que o Rick sumiu. Lembra, vai lembrando várias coisas da história, eles conversando. Só que é legal você ver isso, por quê? Porque as informações de antes é que eles só tinham gravado lá no cenário de Alexandria. Mas não, eles estiveram dentro do estúdio. Foram uns dois dias gravando coisas ali e só saiu esse material curtinho aí, né? Então, até hoje tem umas teorias de que eles arrumaram o figurino de personagem mesmo e gravaram alguma coisa dentro desse estúdio. Lembrando, são rumores, nada confirmado. Mas, seguindo o material, eles zoam, brincam muito. E aí logo tudo direciona pra parte que a gente viu e ficou sabendo que foi gravada. Que tinham as imagens e tal, né? Lá nas ruas do antigo cenário de Alexandria. Lembram das coisas de Alexandria também, lembram dessas partes da história. E, inclusive, depois vão pra dentro do que era a casa do Rick, né? Que na atualidade foi vendida. Tudo sem móveis, tudo sem nada. Mas era ali que tinham as primeiras cenas, as primeiras cenas de amor entre Rick e Michonne. Eles focam muito nisso pra poder lembrar e contextualizar a série. Foi por isso que eles gravaram esse material promocional. Mas, de novo, até hoje é muito estranho os caras terem tirado o ator do Rick lá de Londres, lá da Europa. Só pra poder ir lá em Senóia gravar esse material promocionalzinho rapidinho, aquela coisa toda. E foi isso que tinha acontecido na época. Já tinha ido embora pra casa depois das gravações, é muito tempo. Mas, enfim, fica no ar esse ponto. Vamos à parte que mais interessa desse vídeo. Porque, junto com esses materiais de divulgação e imagens, que já já eu vou falar mais, também tivemos isso aqui. Uma entrevista que o Brandon Davis, que é o repórter do site Comic Book, fez com Scott Gimple. O diretor de conteúdo do universo, o showrunner da série. Ele fez alguns dias após aquele evento de estreia, né? E perguntou umas coisinhas interessantes. Eu não vou dar play no vídeo por conta de direitos autorais dos caras. Mas tá aqui a matéria com o título dela traduzido, ó. The Walking Dead. Scott Gimple diz que a resposta do cartão PPP ainda está chegando. Tipo, ou seja, não esqueceram disso. E a gente vem pra matéria, ó. Desde os A's e B's, as letras misteriosas. Essas do CRM, que inclusive a série do Rick vai revelar mais. Antes disso mesmo, né? Em 2016, quando passou o episódio lá da sétima temporada. Aqui tem a Terra, tem o Hit, que o Hit desaparece. Desde essa época, a gente tem um mistério sobre o tal do cartão PPP, né? Pra quem não se lembra, o Hit é esse personagem, ele era de Alexandria, né? Nesse episódio, enquanto a Terra tá na missão lá por Oceanside, conhecendo as mulheres lá. Algo acontece com o Hit, que ele simplesmente desaparece junto com o trailer. No final das contas, quando a Terra volta pra procurar o Hit, ela só encontra as marcas do pneu ali do trailer. Foi embora, né? Saiu correndo. E esse cartão, escrito PPP, foi deixado pra trás. Na época, muita gente achou que, ah, isso aí na verdade é o significado do helicóptero. É o CRM, mas não, não é. Se comprovou não ser e depois ainda apareceu gente falando, não, na verdade é porque eles mudaram. Isso aí era pra ser o helicóptero, eles esqueceram isso e agora é só CRM, mas também não. Olha essa entrevista. Na sequência, depois, foi confirmado, né? Pela Angela Kang, a showrunner e a galera toda de que a Jades, na verdade, que enviou o Hit de helicóptero. Isso foi oficializado mesmo. E depois, um cartão PPP semelhante apareceu em Tails. A gente já já vai falar sobre isso, mas vamos à fala do Scott Gimple, o que ele disse sobre isso, quando perguntado sobre isso. É como o CRM. Há uma enorme mitologia nisso. Já para. Scott Gimple, nessa entrevista pro comic book, já meio que iguala ou coloca no mesmo balaio do nível, né, da mitologia, do negócio escondido. Tipo, no mesmo nível do CRM. O CRM, esse grupo, esse soldado, ficou por muitos anos sendo escondido. O World Beyond revelou um pouquinho e tal, mas agora que revela muito mais na série do Rick. E o PPP parece que é o mesmo negócio. Pode ser então que seja um grupo, um grupo oculto. Às vezes é uma outra etapa do universo The Walking Dead que vai ser revelada. Na sequência da entrevista ele diz, mas a questão é, eu quero contá-lo. Tipo, eu quero contar essa história sobre o PPP. Mas se as coisas mudarem e você não tiver lançado tanto, você pode girar. Tipo, umas coisas meio genéricas que ele fala, mas ele diz, Direi que sim. Está apenas parado em uma prateleira agora. Essa mitologia realmente incrível que pode se aplicar a algo muito, muito em breve. Mas eu diria que está na prateleira há dois anos aquela mitologia. E ideias em torno dela, histórias, personagens, coisas assim. Mas não venderemos vinho antes do tempo. Ou seja, primeiro resumindo em uma frase. É uma das cartas na manga do universo The Walking Dead que eles têm guardado, que eles não vão gastar de cara. E aí, resumido, para explicar um pouquinho melhor. No geral, o Scott Gimpel confirma que isso vai aparecer em breve. Que a explicação disso vai aparecer em breve nesse universo The Walking Dead. Então, aguarde. Para você que estava achando que não ia voltar, vai acontecer mesmo. E parece ser algo muito maior do que a gente imaginava. Uma coisa, inclusive, que ele adiciona é que está na prateleira há dois anos. E, tipo, tem dois anos que eles gravaram isso aqui que está aparecendo na tela. Esse aqui é o cartão PPP que aparece em Tales of The Walking Dead. É o spin-off antológico, uma história sobre cada personagem novo e tal. Esse aqui é o Davon, né? Que é aquele personagem que a história dele é contada no episódio 5. Que ele está no estado do Maine. Justamente o estado ali onde o Daryl se conectou com a Europa. E a gente vê que ele tem guardadinho ali um cartão desse. Ou seja, tipo, desde essa época, quando voltaram a mostrar cartão PPP que foi em Tales. O Scott Gimpel já voltou a pensar. Não, vamos explicar essa mitologia. Já coloca em Tales para dar a pista. E vamos deixar aí na prateleira guardar essa história que em breve a gente vai trazer. Mas aí vem, né? Eu sei que muita gente está vendo isso e já vai se perguntar. John Vitor, mas será que isso então vai ser explicado na série do Rick e da Michonne? Porque o Scott Gimpel falou isso na divulgação de The Wands Will Leave. E ele falou mais um monte de outras coisas. Vamos com cautela. De fato, o Scott Gimpel, num dia bem próximo que ele tinha dado essa entrevista aí, ele também tinha dado uma entrevista confirmando que em The Wands Will Leave teremos pelo menos um rosto conhecido do universo The Walking Dead. E ressaltou que é um, inclusive, que a galera nem está esperando muito. Tipo, vai ser surpresa ali. Naquele mesmo vídeo eu confirmei que vai ter mais de um. Vai ter um que a galera está esperando. Mas esse que a galera não está esperando, já vê ideias, né? Tipo, o Heath, por exemplo. O próprio Heath é o personagem que desapareceu há um tempo de The Walking Dead. Não é o que a galera está mais esperando para encontrar o Rick ali ou aparecer. E é um personagem que tem conexão com o CRM, a gente sabe. Porque o CRM levou ele. E aí você pega esse ponto do personagem misterioso. E vê que o Heath é o cara que tinha o cartão PPP. E junta com a fala do Scott Gimpel de que em breve a gente vai ter explicação sobre o PPP. Aí a galera surta. Não, então é isso. É isso. É o Heath que vai aparecer e vai explicar o PPP na série do Rick e da Michonne. É possível? Trazendo aqui para a realidade, para a calma, sem emocionar tanto. Trago. É possível. É um ponto. Mas aí a gente já vai para outra possibilidade que também tem como. A possibilidade dois seria desse cartão PPP ser explicado também na série de Rick e Michonne. Mas não por meio do Heath. Às vezes esse personagem misterioso aí que vai aparecer. Não seja ele, seja outro. E seja explicado por meio, sei lá, de alguém do CRM. Aparece um personagem que é do próprio CRM nessa série que explica o porquê desse cartão. Porquê que saíram distribuindo cartões assim para as pessoas. Tem essa possibilidade também. Você parou para pensar? Pois é. Só que aí tem outras possibilidades. E que essas aqui eu confesso que é as que eu estou mais acreditando por enquanto. Até pelo jeito que o Scott Gimpel falou na entrevista. A próxima possibilidade seria de explicarem o cartão PPP em outra série. Outro spin-off do universo do Walking Dead. Ou criarem um spin-off que vai explicar sobre isso. Ou em algum dos que já está ativo. Às vezes a série do Nigam e da Meg. A série do Daryl. Pois é. Tem essa possibilidade. Até porque se você ver a entrevista em si. O vídeo da entrevista lá com o Brandon Davis. Você vai ver que pela forma como o Scott Gimpel fala ali. Não é que algo tipo já foi gravado. Está chegando aqui. Já é nessa série. Ele fala que isso está ali na prateleira. Aguardando para ser inserido em alguma história. Então se está na prateleira. Ainda não foi inserido em The Wands and Leaves. Vai ser inserido mais para frente. Eu acredito mais nisso. Dando sentido para essa possibilidade que eu falei. Uma outra série. Só sobre esse negócio de PPP. Ou algum dos outros spin-offs. Tipo do Daryl. Mas aí tem a outra possibilidade também. Que é muito possível e bem plausível. Podem explicar o cartão PPP. No retorno de Tales of the Walking Dead. A gente já sabe. Já está confirmado. Que vai ter um retorno da série antológica. Há um tempo atrás já confirmaram. Que vai vir com o nome. More Tales of the Walking Dead. Mais contos de The Walking Dead. E sim está confirmado. Que já são de histórias que a gente já conhece. Tem a ver com personagens que a gente já conhece. Então se são de histórias que a gente já conhece. Nada impediria. E eles colocarem a explicação do PPP. Em um episódio aí. Dessa próxima temporada de Tales. Até porque a última vez que o cartão apareceu. Foi em Tales. Com o Davon. Se eu for dizer de todas essas possibilidades. Que eu falei aqui. A que eu mais acredito é essa última. Mas e você que está assistindo. Coloca aí embaixo. Como que você acha que eles vão explicar isso? Por que você acha que o Scott Gimble está guardando? É porque tem algo muito grande envolvendo isso? É algum outro grupo tipo CRM? Ou é simplesmente uma coisinha menor? Deixa esse like aí. Se inscreva no canal. Para você não perder. Assim que saem novas coisas. A gente vai trazer. Essa série do Rick e da Michonne. Vai expandir muito as novidades do universo para a gente. Fica ligado. No mais é isso aí. Logo eu estou de volta. Um abraço. Fui. É isso aí. Obrigado.